Bonita pergunta e eu digo para o senhor, não há mudança em essência no modelo. Sua Excelência, o Presidente Fernando Henrique, esfacelou a nação, entregou o Brasil. Sua Excelência, o atual Presidente, atuou de maneira bem ruim, pior, muito pior, porque veio a desordem, o caos. Não há diferença essencial no modelo. O Brasil pode se levantar, tem tudo para fazê-lo, depende apenas de vontade enérgica, de alguém que não esteja submisso aos ditames dos donos do mundo. Só isso.